E fala galerinha, beleza? Risco de volta aqui com mais um vídeo pro canal galera E antes de tudo eu quero que você se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí, e é nóis Então, vamos ver se nós conseguimos bater os 3 mil inscritos até o fim do mês, que é a nossa meta Se você quer um especial aí, alguma coisa, você comenta aí embaixo pra nós tá vendo o que nós vai fazer Então, estamos trazendo aqui o primeiro skin aí do Heavy Base Simulator, galera, o primeiro mesmo aí Até o primeiro meu, todo skin que eu faço eu mando pra cá Então aqui estamos com o skin da Contijo aí, a empresa de rodoviário também aí Que faz viagens aí, tá um pouco escuro galera, porque o game ainda não tem a... Não pode dormir nos postos, acho que não vai ter isso, como se estivesse no Heavy Truck Então você vai ter que rodar a noite inteira aí, pra poder amanhecer Esse mic no meu que já tá amanhecendo, porque já tá mais claro Então temos aqui a Contijo, tudo certinho, ó Né? Dolores vai estar na descrição do vídeo Tudo ok Vidros, eu não coloquei vidro, né? Eu acho que também vai vir aí a opção do letreiro aí na... Nas próximas atualizações aí do game E é isso aí, né? Vamos dar um... Vou ir aqui Esse skin aqui é pro G27... G7 Que é o... Marco Polo Acho que é Marco Polo, sim, Marco Polo E em breve, galera, eu vou estar trazendo aí pros outros... É... Pros outros... Eita, porra, furei aí Pros outros... É... Ônibus aí, galera Como o... O G, não sei o que É muito, muito ônibus foda aí Pra esse aí que tá aparecendo também na frente, ó Esse aqui Trazer pra ele também Enfim Esse aqui foi o vídeo do hoje, tá aí, né? Você já sabe, é só baixar Galera, por favor, se inscreve aí Vamos bater a meta aí Ajuda seus putas, é nóis Falou, tchau, tchau Um abraço e fique com Deus, é nóis Ajuda seus putas, é nóis Obrigado.